Sejam bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura e eu sou Maria Cordeiro. Estou fazendo hoje um porta-panetone. Já é uma série para Natal e prometo a vocês que eu vou fazer muitas. Eu trouxe então essa opção do porta-panetone. Ele fica super durinho, tá? Eu te ensino durante essa aula. Você pode abaixar esse porta-panetone e fazer de cestinho. Estão vendo? Esse item você pode fazer também para pão ou para outros itens que você desejar guardar num cestinho, como frutas. Você pode estar colocando aqui dentro desse material e eu mostro para você todo o acabamento. E eu deixei aqui na descrição do vídeo o molde para você baixar gratuitamente. E não esqueça de se inscrever no canal. Seja nosso membro para ter os projetos que a gente faz para assinantes. E de participar das nossas redes sociais, que é tudo. Vamos começar a montar esse projeto de hoje. Hoje eu já tenho aqui todos os cortes. E para começar, a parte externa do meu material, essas aqui com bolinhas de Natal, lógico. Eu usei uma manta R2 de 200. Porém, se você for usar uma manta R1 ou R2 de 100 gramas, você deve colocar um TNT para firmar um pouco mais esse material e ele não ficar molengo na produção que você vai fazer. Maria, eu consigo costurar tantas camadas assim na minha doméstica? Sim, usando a agulha específica que é a 16 ou a 18, dependendo da sua produção. A agulha 18, é óbvio, ela vai fazer um buraco muito grande. Então, é interessante que alguns itens você costure com a agulha 16 ou até mesmo com a 14 para fazer um acabamento bem mais bonito. E também com a agulha 16 ou 18 para fazer um acabamento final. É óbvio que você não pode costurar com a agulha 11 ou 12, que é a agulha para tecidos finos. Por isso, talvez a sua máquina não consiga costurar alguns itens, porque exatamente você não tem como costurar com esse tipo de agulha. Então, eu estou usando aqui na parte verde, que é a parte da base, essa é a minha base. Eu estou usando então a manta R2 de 200, que é uma manta bem firme. Ela já substitui a opção de colocar o TNT 150 ou 120 junto com a manta e fica super mais fácil de utilizar. E aí, quando eu coloco a manta, eu sempre faço um pontinho em volta para poder fixar o tecido na manta e não ficar escorregando, porque eu não passo, ok? Essa parte da base também tem uma manta R2 de 200 gramas, que eu vou trabalhar aqui nessa produção de hoje. Substituindo aí, se você tiver um outro produto, você pode estar substituindo, tá? E aí, eu já tenho os cortes que estão no molde e você pode baixar aqui na descrição do vídeo gratuitamente, já começar a produzir a sua peça junto comigo. Eu vou começar produzindo pela parte da base. Eu tenho um bordado inglês, eu não sei se chama assim, eu acho, com passafita, estão vendo? E eu passei uma fitinha amarela para dar uma quebrada no vermelho e no verde, certo? E fica aí a seu critério. E hoje eu queria deixar uma mensagem para vocês. Essa passafita aqui, ela tem nada menos do que 20 anos. E eu nunca utilizei ela. E essa, eu já estava pensando que às vezes a gente deixa de fazer um trabalho bacana, porque, ah, eu tenho só uma fita amarela, por exemplo. Ou eu tenho esse passafita e um bordado inglês que talvez eu acho que não combina. A mensagem de hoje é antes feito do que perfeito. A gente tem um produto, eu tenho esse produto há mais de 20 anos, aproximadamente. Foi antes da minha filha Fê Silveira nascer, que ela vai fazer 19 anos nesse mês de outubro. E eu deixei de utilizar por todo esse tempo. E hoje eu resolvi deixar essa mensagem aí para você. Antes feito do que perfeito. E eu acho que é super combina. Eu deixo aqui, então, o bordado inglês, né? Esse passafita já feito na medida do meu molde para fazer um acabamento bem bonitinho. Eu vou fazer ele aqui em cima e vou alfinetar. Vamos lá. Você vai, então, alfinetar todas as opções aqui ao longo desse projeto. Tá? Cuidado para ele não ficar torto. Tá? Você vai ajeitando para ele ficar certinho. Você pode medir o espaçamento da borda até onde você quer colocar. Ok? Ele não pode ficar de maneira nenhuma torto. E aí, quando você faz a aplicação... Eu estou trabalhando hoje com a linha, novamente, a linha invisível. Que é para me facilitar o uso. Eu trabalho com todo o material igual, tá? Que é a linha própria para a costura, mas invisível. Que é a 018. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura nessa área onde tem o passafita. De um lado e de outro. Para prender e poder fixar ele. E ficar bem bacana aí na minha produção. Vamos lá? Estão vendo? Eu já prendi essa parte aqui. Ficou soltinha. Certo? E eu prendi aqui, ó, nessa parte com o pontinho que tem a linha invisível. Então, não dá nem para perceber esse material. E a delicadeza que ele é e fica super bacana. Então, agora eu vou fechar ele aqui, ó, nessa parte. Isso aqui é importante ficar porque no momento de lavar pode soltar da sua peça. Tá? Então, para não ter problema, você deixa esse excesso que eu deixei aqui. Passei, então, a costura aqui para fechar essa parte. Tá? Ela ficou assim, ó. Ela está toda por igual. Ok? E aí, agora, eu vou vir colocando a partir da base, ok? E aí, nela. Então, eu dobro aqui, ó, o meio. Eu vou dar um pequeno pique. Aqui, ó. Certo? Para marcar os dois centros. E aí, eu vou também fazer aqui, ó. Nessa parte. Aqui, ó. Eu vou encaixar ele aqui. Já estou com essa parte montada aqui. E eu vou passar uma costurinha aqui em toda a volta. Ok? Ó. Vou passar uma costurinha em toda a volta. E eu vou repetir esse mesmo processo na parte de dentro, separadamente. Tá? Que seria a parte do nosso forro. Vamos lá. Então, olhem só. Tá vendo? Já terminei de fazer essa parte aqui de dentro. Ok? A gente vira. Tá? Só para conferir se está tudo certo. Ele vai ficar nessa posição. A gente vai virar outra parte também. Já está aqui, tá? Eu vou encaixar essa parte aqui com as costas. Costas com costas. Tá? Para o material ficar certinho, você tem que fazer isso. Tá? Você abre a costura e encaixa um no outro. Tá? Você vai colocar os alfinetinhos para fixar. Vejam só como que fica. Tá? E é importante aqui nessa parte, quando você estiver costurando o forro, a parte que for para cima, você costura na direção, no ângulo. Você tira um centímetro a mais do que você iria costurar nessa parte aqui. Você vem subindo na costura. E aqui nessa parte, você tira um pouquinho a mais na parte de dentro. Não sei se vocês conseguem entender. Então, quando for costurar essa parte, você, quando chegar aqui em cima, você dá uma entradinha de mais ou menos um centímetro. Somente no forro. Para ele casar certinho aqui na boca. Então, você vai fazer uma costura reta. Só que você vai dar uma entradinha um pouco, além do que você iria costurar, um centímetro. Ou seja, para poder casar certinho aqui na parte de dentro, você precisa fazer isso. Agora, eu vou pegar um tecido de uma cor diferente, um tecido bem bacana. E aí, eu estou colocando aqui, ó, um tecido inteiro. Tá? O tamanho vai estar aqui na descrição do vídeo. Conjunto com o molde. E aí, eu primeiro vou fazer uma fita do próprio tecido, tá? Eu vou dobrar ela ao meio. Vai encontrar o centro com o centro, ok? E depois eu vou dobrar mais uma vez para passar uma costurinha e ele ficar tipo uma fitinha mesmo. E aí, eu vou passar uma costura para fixar essas duas partes. Vamos lá. Então, olhem só. Já fiz aqui a parte da fitinha, estão vendo? Com um pedaço do próprio tecido, você faz a fitinha com um acabamento bem bacana. E ela fica toda por igual. Eu vou deixar ela de lado. Enquanto eu passo uma costura... Eu vou passar uma costura aqui, ok? Para fechar essa parte. Estão vendo? Já fechei essa parte. Agora eu vou dobrar ela aqui ao meio. Não esqueçam de abrir essa costura para facilitar, tá? Eu vou dobrar ela ao meio, mas antes você abre a costura. Certo? Aqui, ó. Tá pronto. E eu preciso passar a fita de uma maneira que... Quando você passa a fita, ele tem que estar com o buraquinho aberto. Mas antes eu preciso fazer uma costura de aproximadamente dois dedos em toda a volta da boca onde está dobrado o tecido. Estão vendo? O tecido está aqui dobrado ao meio, ok? E eu vou precisar fazer uma costura de aproximadamente dois dedos para ele ficar fofinho em cima. Tá? Vou começar aqui pelo fundo. Tá? E você tem que seguir mais ou menos a orientação para ela ficar toda por igual. Então, dois centímetros a três centímetros para ela dar um efeito de fofura na parte de cima. Vamos lá. Ó, feito isso, eu vou vir com o meu desmanchador de costura. Nessa parte aqui de trás, eu vou desmanchar o pedaço da costura que está aqui, tá? Mas isso na parte de dentro. Você pode fazer na parte de fora ou na parte de dentro. Eu vou fazer na parte de dentro e vou fazer aquele laçarote, tá? Com a própria fita. Ó, com o desmanchador, nessa linhazinha que a gente fez da divisão do tecido, você vem com o desmanchador fazendo assim, ó. E você vai desmanchar um pedaço só do tecido, tá? Ó, com o desmanchador da costura. Tá bom? Você não vai desmanchar toda a costura, não. Você vai desmanchar só um pedacinho que dê pra passar a sua fita. Eu estou fazendo pela parte de dentro da minha peça. Ó, eu desmanchei, fiz um buraquinho aqui, ó. Estão vendo? E aí, aí eu pego a fita, prendo aqui no meu passa-fita, ok? Vou introduzir aqui dentro, ó, desse buraquinho que tá aqui, ó. E vou rodear ele. Ok? Aqui na ponta, você vai poder colocar um item que você quiser. Se você quiser colocar bolinha na ponta, você pode, tá? Fica a seu critério. Se quiser botar algum penduricalho, qualquer coisa, você pode. Tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um laço aqui. Ou, um nó unindo os dois. Ou, assim, ó, um de cada vez, que é pra você poder dar um laço bem bacana aí no seu trabalho. Dei um nó em cada ponta. Ok? Pra ele não escapulir. E aí, eu cortei a pontinha, ó, de cada um que eu dei o nó. Se você quiser colocar um acessório, fica a seu critério. O que é que eu vou fazer aqui? Eu venho com essa parte aqui pra dentro da minha peça, nas costas. Eu virei aqui, ó. O que é que eu faço aqui, ó? Essa parte aqui vai ficar aqui pra dentro, tá? Nas costas do meu material. Porque quando eu subir, vai tá o inverso, tá? Eu vou colocar as costas desse material com esse aqui, tá? Tudo junto. E é assim mesmo que a gente vai fazer pra fazer o acabamento, tá? Porque aqui vai um viés pra poder fazer o acabamento. Você não precisa fazer viés em outras partes, certo? Ó. Aí, o que que a gente vai fazer? Essa parte tá assim. Ela vai vir aqui pra fora, ó. Tá? E a gente vai fechar ela assim. Certo? E ela vai ter um acabamento bem aqui na ponta. Vamos. Você pode botar ele pra dentro, pra poder colocar o panetone aqui, aberto, bonito. Ou você pode botar pra fora essa parte pra você poder fazer com que o panetone fique dentro de uma embalagem. Tá? Se você for fazer pra presentear. E aí, eu vou passar uma costurinha em toda a volta. E depois eu coloco o viés. Já com essa parte colocada. Tão vendo? Ok? Aqui, ó. Ela vem aqui pra fora. E aí, você vai poder dar um lacinho aqui. Bem bacana. Como você achar melhor. Tá? Aqui nessa parte. Tá? E aí, se você quiser usar essa parte aqui pra baixo. Você só encaixa ela aqui dentro. Tô vendo? Ela vai ficar assim. Tá? E você vai poder utilizar o panetone aqui dentro. Nós vamos fazer, então, um acabamento bem bonito aqui fora. Pra que ela fique como se fosse também um efeito de mesa. Além de ser uma opção pra guardar o seu panetone. Vamos lá? Vamos lá? O próprio tecido. A gente dobra aqui ao meio. Certo? E eu vou passar uma costura em toda a volta aqui desse material. Eu vou começar por dentro. Lembrando que a borda do tecido, ela tem que estar encostada com a borda desse tecido aqui, né? Pra fazer o acabamento. E aí, a gente vai colocar em toda a volta. Começo sempre pelo final da peça, né? Pela parte de trás. Pra ter aquele acabamento bem bacana. Com essa parte aqui já colocada. Eu coloquei aqui em toda a volta. Eu vou virar ele pra fazer o acabamento, tá? Você vira todo ele pra fora. Você que não tem prática. Utilize sempre ou o alfinete ou o clips. Tá? Próprio pra costura. Você vai virar. E vai passar uma costurinha aqui em toda a volta. Olhem como é que fica. Que fofura, né? Que delícia de fazer. Rapidinho ficar pronto. E ó, essa parte aqui, ela fica pra fora. Fazendo uma delicadeza, né? De poder fechar aí o panetone. E a gente utilizou uma fitinha amarela também pra quebrar um pouco a... Só o verde e o vermelho. E olha só como que ficou. Então é isso. Não deixa de baixar o molde. Se inscrever aqui no canal. De deixar o seu gostei. Se você gostou dessa peça. E de comentar aqui o que você achou. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!